Eduardo Gonçalves de Andrade, médico e jogador de futebol, mais conhecido como Tostão, nasceu em Belo Horizonte no dia 25 de janeiro de 1947, e também era conhecido como o Rei Branco, isso porque Pelé já era conhecido como o Rei do Futebol. Iniciou sua carreira aos 14 anos através do futsal pelo Cruzeiro, com 15 foi para o futebol de campo no mesmo clube onde projetou para o Brasil e para o mundo. Após anos do Cruzeiro se transferiu para o Vasco em 1972, mais um ano depois de chegar à Cruz Maltina Tostão com 26 anos anuncia o fim de sua carreira. Devido a uma inflamação na sua retina operada, tendo que regressar a Houston onde foi orientado a parar de jogar futebol com risco de cegueira. Tostão estreou na seleção brasileira no dia 15 de maio de 1966, sendo 65 jogos oficiais e 36 gols. Tostou. Tostou. Obrigado.